O que foi, boloto? Foi, Black. O que foi, boloto? Foi, Black. Não pode, cara. Amiguinho, dá licença, não. Não pode fechar a porta. É amiguinho, Black. Foi, boloto? É só um amiguinho, cara. Você vai deixar ela entrar? Não pode, cara. Vem, Black, vem. Vem pra cá, vem. Amiguinho, cara. Vamos deixar ela quietinha, tá bom? Quer brigar com outro cachorro esse, Black? É encrenqueiro, viu? Vem pra cá, Black. Vem. Tchau, tchau. 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 Tchau.